Aqui. Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que as noites se tornam mais frias Longe de você E a danada da saudade vem Chega o que, Brasília? Chega e mostra quando a gente gosta Saída não tem Você! Que a gente se deixou e voltou Em cada reencontro se amando mais Mas a verdade é que o amor não nos deixa Sendo rivais Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brilhar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brilhar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Parece que o vento Leva notícias de mim pra você Parece que o vento Traz notícias de você pra mim Parece que a noite Te tornam mais frias Longe de você E a danada da saudade vem Chega e mostra quando a gente gosta Saída não tem Canta, Brasília! Aqui a gente se deixou e voltou Em cada reencontro se amando mais Mas a verdade é que o amor não nos deixa Sendo rivais Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brilhar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brilhar Se a gente se separa Se a gente se separa Calma da mão, Brasília Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra que brilhar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Por que será Essa nossa estranha maneira de amar Pra querer brigar Se a gente se separa Mas nunca se deixa Ei, Brasília Parece que o vento Leva a notícia de mim pra você Parece que o vento Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúmes, suas caras Pra que mudá-las Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Fazer tudo do seu gosto Sem guardar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final Fica tudo bem Fica tudo bem A gente se agenda Na cama pequena Te faço um poema Te cobro de amor Então você adormece Meu coração Meu coração E a gente se esquece De tudo que passou Tiago Tiago E a gente se esquece De tudo que passou Então você adormece Meu coração Meu coração E a gente se adormece E a gente se esquece De tudo que passou Não precisa mudar Não precisa mudar Não precisa mudar As mãos estendidas Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Diz o olho Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Não soube não Chorando estará Vai lembrar de um amor E a galera do estação Mão em cima E tira o pé do chão Vai! Ei! 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 E a galera do estação Mão em cima E tira o pé do chão Vai! Ei! 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 Uh! Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando se foi Quem um dia só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Que coisa boa! A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar com ele aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Não soube não Chorando estará Chorando estará Ao lembrar de um amor Odo Odo Para te lembrar de lá Isso é Para te levar no meu Deus Isso é Te lembrar do candomblé Isso é Te levar no altar Isso é Para te levar na fé Deus é Deus é Deus é brasileiro Dobra em cada cheque Ilumina o mirinho Oro milar Na estrada que vem a cota É uma lei É uma leme Quem tem santa Quem tem Quanto mais Quem tem Algumissão e paz Quanto mais Quem tem Ideais e os orixás Quanto mais Quem tem Algumissão e paz Quanto mais Pra quem tem Ideais e os orixás Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz um samba Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Traz orquestra Odo Ache-o-do 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 Odo Ache-o-do Achei outro, achei outro Isso é, pra te levar no elenco Pra te lembrar do badauê Pra te lembrar de lá Isso é, pra te levar o meu desejo Pra te levar o candomblé Pra te levar no altar Isso é, pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Obrigado, axé Ilumina o mirinho no milagre Na estrada que vem a cota É uma lê, uma leme Quem tem santo é que eu tenho Quanto mais Quanto mais Quem tem reais e os orixás Quanto mais O mundo só lhe faz Quanto mais Pra quem tem reais Joga essas armas pra lá Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Traz o amor Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Faz a festa, minha gente Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Joga as armas pra lá Eu já tô vendo o carnaval daqui, hein? Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Vai, vai Bota lá todo mundo, chama o povo em casa As amigas mais loucas, chama as rapazinhas Todo mundo na rua, de cabeça virada De roupa colorida, uma alugada Bota lá no clube que o coro tá correndo E quando ela passa, todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Todo mundo, mundo vai Que loucura! Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhar Tua boca fazendo viseiro Desce no meu bevereiro Dona no meu coração Essa é pra brincar o concreto do chão Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhar Tua boca fazendo viseiro Bebe no meu bevereiro Dona no meu coração Eu sempre atrevo o meu balcão Eu disse aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 bebe no meu Aê, aê, aê Que loucura! Traga todo mundo, chama o povo de casa As amigas mais loucas, chama a rapazinha Todo mundo na rua Todo mundo na rua De cabeça virada Bota lá no truque O povo tá comendo E quando ela passa Todo mundo vai atrás Todo mundo, mundo vai Que sucesso! Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhar Tua boca fazendo viseiro Deixa pra brincar Concreto do chão Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhar Tua boca fazendo viseiro Bebe no meu bevereiro Dona no meu coração Essa é pra brincar Tira o pé do chão Chão, 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 chão Aê, 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 bebe no meu Aê, 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 aê Aê, 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 bebe no meu Aê, 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 bebe no meu Aê, 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 aê Todo mundo, mundo vai 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 Aê, 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 aê Aê, aê, aê Desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Essa é pra trincar o concreto do chão Desce, desce uma dose de beijo Deixa minha boca molhada O amor tá fazendo piseiro Bebe no meu fevereiro Dona do meu coração Alô, Natal! É nós, é nós, é nós Aê, aê, aê Vitória Aê, aê Aê, aê Todo mundo, mundo, macho Se inscreva no canal Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você E querer te encontrar Só penso em você E querer Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Vem falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo E na chuva eu convertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mais um dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Enquanto a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Falando coisas de amor Eu, 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 eu Sinto que me perco no tempo E tá achando meu coração Eu não te perdi, oh Senhor Mas o dia vem e deixa eu for sem Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia vem e deixa eu for sem Eu não te perdi, oh Senhor 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 Eu faria tudo pra não te perder Eu não te perdi, oh Senhor 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 Veja eu sou sol, eu sou seu mar Eu sou seu fim, eu sou seu fim E o meu amor é intensidão Quando a chuva passar, quando o tempo abre Abra a janela, veja eu sou Eu sou o céu, eu sou o céu Eu sou o céu e o mar, o céu e o fim E o meu amor é imensidão Eu sou o céu 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 Alex Eu sou o céu 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 Eu sou o céu